E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos galera finalmente de volta a um quadro que eu não trazia há 383 anos que é o Noob Responde galera, sim, estou de volta aqui com aquele quadro galera, onde eu respondo as questões, tá meio no título galera do vídeo, na ideia respondo as perguntas de vocês mas tem uma peculiaridade desse quadro que é a seguinte, não desliguei o ventilador, estou fazendo barulho de fundo, peraí, que é a seguinte eu respondo as questões que vocês deixaram galera nos comentários do vídeo anterior deste quadro, ou seja, do Noob Responde de número 8 é isso que eu estou conferindo aqui galera, alguns comentários que vocês deixaram no Noob Responde de número 8 que já faz aí galera nada mais nada menos que 10 meses, 10 meses, caceta, fui olhar hoje e pensei até fazer uns 3 meses, não é 10 meses porque tudo parece galera, estou mais de tempo hein, quando você olha assim, você está com 83 anos e você já está andando no condado assim a vida passa muito depressa, você tem que aproveitar mesmo fazendo coisas muito loucas, mas, eu não estou louca assim mas de toda maneira galera, vamos lá responder as questões aqui que eu selecionei para este vídeo e a primeira delas, a primeira delas, qual vai ser aqui, peraí, a primeira delas galera, do Aleph Gabriel que me perguntou se eu aprontava muito na minha adolescência ou seja, o mini noob, se ele era muito aprontador, muito tirador de onda, muito vida louca não, não era galera, sempre foi um cara bem tranquilo, um cara bem de boa, até tímido também então nunca foi muito de aprontar, aconteceu de aprontar alguma coisa em algum momento, é possível, mas nada muito grave nunca coloquei fogo na escola, né, bombinha no banheiro, nada assim muito, meu deus, que aprontador mas não liguei para si, foi um cara bem tranquilo, aquele cara certinho, ah, não liguei mais certinho, aquele cara chato pra cacete algo mais ou menos assim, sabe, não era muito de fazer coisas malucas aí, fazer, como é que se, de peraotices eu demorei um tempo pensando se saiu peraotices, what the fuck, mas enfim, é isso, galera, eu sou um cara bem tranquilo como eu sou hoje inclusive caseiro como eu sou, então nunca fui de fazer muitas coisas loucas não um comentário também, galera, que eu recebo muito nos vídeos aqui, não é exatamente uma pergunta, mas estava em destaque olha só os destaques que tem, né, nos comentários maravilhosos, que é do Davi Francisco, dizendo aqui para eu fazer faz, com I e S, mas ok, minha sobrancelha, galera, o que importa é a pergunta, não como ela foi, né, escrita e sim, é um comentário concorrente, claro, porque eu sei que eu tenho uma sobrancelha ditaturana do cacete, bem grossa mesmo mas eu não tenho nada contra, galera, não me incomoda nem um pouco a sobrancelha, pra vocês terem uma ideia, no início do canal se vocês procurarem os vídeos antigos, bem antigos mesmo, não tipo de ano passado, mas os primeiros anos do canal mesmo em 2012, 2013, eu tinha uma monocelha, ou seja, sobrancelhas juntas vocês podem notar, cresce aqui um pouquinho o tiro do meio, pra não juntar mais, porque achei que ficaria melhor, né, pra fazer sucesso com as mulheres mas, não exatamente isso, mas eu preferia de fato, acabei preferindo depois de um tempo entretanto, não me incomoda, galera, minha sobrancelha é grossa, não, é por isso que eu deixo e também, sei lá, muito o que dizer, realmente não me incomoda, aí eu não tiro, porque não me incomoda é de boa, e uma coisa interessante, claro, é que sempre quando você tem alguma coisa que chama muita atenção você deixa de receber apelidos ou foco em outras coisas que talvez chamassem a atenção por exemplo, sabe, quando eu tinha sobrancelha junta, as pessoas conseguiam pensar nesse apelido, né, da sobrancelha junta nunca teve um apelido que pegou em mim, nem o da sobrancelha, né, fora noob, mas aí, né, é um apelido que eu mesmo coloquei em mim então, não é um problema, né, pelo menos não deveria ser de toda maneira, qualquer outro aqui, relacionado, qualquer outra característica, fica sobrepujada pela sobrancelha, pela barba também que são coisas que chamam a atenção então, uma dica, se você quiser, uma dica aí na vida, é que se você quer não receber apelido por certa coisa específica que você não gosta muito, que lhe incomodaria, você deixa alguma coisa que não lhe incomoda e chamar muita atenção olha só, dica do Nubigame para a vida porque quando essa coisa que você não se importa muito e chama muita atenção, as pessoas focam naquilo a outra coisa que você tem, né, sei lá, um terceiro mamilo acaba passando despercebido, por exemplo terceiro mamilo uma pergunta aqui, galera, do Wallace Wallace Leonay Leonay acho que é Leonay, não sei que me perguntou o seguinte, tenho que falar aqui como foi quando você começou a receber comentários positivos no seu canal? se você teve liberdade para responder ou tinha um pouco de vergonha ou timidez? então, quando eu comecei a receber, galera, comentários positivos foi até bem no início do canal, felizmente porque eu divulguei ele acredito eu num fórum do Monark, sim, o Monark, o cara do YouTube mesmo ele tinha um fórum na época aí eu coloquei um vídeo meu, de Minecraft, que eu tinha no fórum, perguntei o que a galera achava, o povo respondeu de boa porque eu agradeço aquelas pessoas que eu não lembro o nome, infelizmente, mas agradeço muito porque hoje em dia, se você coloca um vídeo, qualquer fórum, qualquer coisa as pessoas vão xingar você no geral mas tinha esse espaço de divulgação lá no fórum e as pessoas estavam dispostas a ver e a dar opiniões positivas ou negativas, mas tudo meio construtivo então, foi algo até surpreendente eu coloquei lá, na época que o vídeo tinha duas, três, cinco, no máximo dez visualizações era quando chegava muito aí eu coloquei lá as pessoas comentaram, diziam ah, não, tá muito legal, você realmente sabe fazer ali o comentário interessante e tudo mais mas melhora nisso, melhora naquilo ah, legal, legal, valeu então, quando eu recebi os comentários, eu não fiquei tímido nem nada disso, não até porque os comentários iniciaram sendo bem poucos então, foi algo mais localizado e além disso, eu já tinha uma experiência anterior com coisas de internet não vou especificar exatamente no que mas eu já tinha feito algumas coisinhas de internet que eu mexi um pouco com o público, pra assim dizer nada financeiramente, né? não me desse nada mas eu já tive envolvimento em sites e tudo mais mais de uma vez então, eu acabava recebendo feedback positivo desde lá então, não era algo inédito pra mim, receber um feedback, um feedback legal, felizmente, né? então, não fiquei tímido nem nada disso no início do canal, não porque eu já estava relativamente acostumado e como o canal nunca deu um boom, né? nunca subiu assim nunca cresceu extremamente nunca mudou muito sempre foi um crescimento mais vamos dizer progressivo, né? por assim dizer então, também fui me acostumando aos poucos com esse feedback e gosto bastante nunca me acostumo 100%, né? porque você ser elogiado sempre você fica mais, né? feliz e tudo mais mas é o propósito da coisa, né? mas não chegasse a ficar tímido, não talvez se fosse no meio da rua alguém chegasse no big game gosto de você aí eu ficarei mais assim, né? mas de toda forma acho que eu também receberia bem se acontecesse de toda maneira então, não fui apesar de ser uma pessoa tímida na vida real sou não muito mais como era antes o canal me ajudou nisso também eu fico de boa com essas coisas e gosto muito, galera quando vocês sinceramente, né? elogiam o canal e tudo mais então, eu agradeço muito toda a força que vocês me dão porque é isso que me motiva a continuar trazendo vídeos não vou continuar muito nesse tema não vou colocar muito, né? melodramático mas é isso aí e temos a pergunta, galera do para de usar minha conta olha só que nome, né? criativo, né? pessoas criativas que é o seguinte Nubi, você é gay? nada contra eu gosto dessa pergunta acho que eu já respondi essa pergunta mas eu não tenho certeza, galera porque são muitos vídeos tem oito, né? do B Responde e eu não lembro direito quais que eu já fiz quais que eu já respondi então, não sei se eu respondi essa pergunta já e a resposta é não de novo eu acho que eu já respondi em algum momento não sei se foi no vídeo desse quadro por isso que eu estou respondendo aqui mas não eu gosto que é mulher e sim e eu não sou um grande pegador, né? mas é mais uma questão de incompetência do que de não gostar, né? basicamente é isso gosto de mulheres normalmente sou cisgênero acho que é isso ou seja eu me considero um homem pessoa normal padrão homem tranquilo padrãozão ali nada demais é isso basicamente não tem nada diferenciado quando no início do canal eu não fazia era engraçado isso no início do canal quando eu não fazia as cantadas com a enfermeira Joy algumas pessoas perguntavam não liguei você que é gay não sei o que aí quando eu comecei algumas pessoas começaram a me chamar de tarado depois disso foi curioso mas de toda maneira nenhuma coisa nem outra eu sou nem tarado nem gay eu sou um cara padrão normal quer dizer não que seja anormal ser gay eu acho completamente de boa também como nosso amigo nada contra nosso amigo para de usar minha conta disse também não tenho absolutamente nada contra inclusive apoio no geral na maioria das situações acho que a gente merece tanto direito como nós héteros da mesma maneira não tem nenhum problema contra isso até já mostrei aqui algumas coisas do canal relacionadas e tudo mais 0% de problema entretanto não sou então homens que estão assistindo esse vídeo lamente lamente nunca terão esse corpinho aqui nunca terão mas vocês mulheres podem mandar um recadinho para twitter.com barra o Nubi Gaber mandar ali uma mensagem para mim uma mention que a gente pode conversar anexo uma foto mentira ou não se quiser agora galera uma pergunta aqui do Lucas Ferraz que me questionou se eu já assisti Stranger Things e se eu gostei vai estrear inclusive em algum momento nesse ano ainda na segunda temporada acredito eu e sim vou assistir Stranger Things que é isso eu assisti sim Stranger Things e gostei é uma série muito boa uma série bem legal ela não é muito boa no nível épico é uma série mais centrada ali uma série um pouco mais localizada mas é muito legal pelas referências aos anos 80 e tudo mais que apesar de eu ter vivido eu acompanhei alguns filmes e tudo mais e também porque tem um bom roteiro e sim tem algumas coisas nerds envolvendo as crianças são muito boas na atuação eu gosto bem gosto bastante da atuação delas acho bastante convincente por assim dizer e a história envolvente também é meio simples até não é uma série para você ficar empolgadaço tipo meu Deus que série maravilhosa mas é uma série bem boa do que se propõe bem divertida bem entretenedora com os aspectos ali diferenciados de outras séries que a gente vê hoje em dia é uma série também bem peculiar por assim dizer nesse sentido então gostei e certamente essa seria a segunda temporada se tiver uma chance na Netflix ok mas então é isso bom galera esse aqui foram alguns comentários que eu selecionei do último dos comentários do último no Be Responde teve outros comentários bem interessantes aqui também mas só selecionei alguns com temáticas variadas para o vídeo não ficar muito gigantesco também se vocês quiserem galera que eu responda uma questão em específico no próximo vídeo deixe os comentários neste vídeo aqui não pretendo demorar a galera mais 10 meses para fazer o próximo vídeo não uma coisa que eu estou percebendo aqui galera é que boa parte das pessoas que comentaram aqui neste vídeo e perguntaram algumas coisas andam meio sumidos do canal alguns eu lembro de ter visto recentemente mas a maioria não então é muito provável que devido aos 10 meses que eu passei sem trazer outro vídeo que a pessoa que comentou o vídeo anterior ou não assista a esse ou então se assista e pensa ih eu perguntei isso mas você perguntou você está assistindo agora para vocês verem o tamanho do gap o tamanho ali do distanciamento das coisas mas beleza como é rotativo também o público do Youtube também tem esse aspecto aí de toda forma galera quem quiser como eu falei para vocês que eu respondo alguma pergunta deixe uma pergunta nos comentários pode ser perguntas vocês podem notar aqui que eu selecionei de vários temas então vou selecionar de vários temas também se for possível então deixe perguntas também diferenciadas sobre gosto sobre séries também sobre o canal se vocês quiserem que no próximo vídeo seja lá quando acontecer a gente responde aqui para vocês também no finalzinho do vídeo vai ficar lá naqueles vídeos sugeridos ao nosso playlist de Noob Responde e outro vídeo de Noob Responde para vocês acompanharem por lá também e verem o Old Noob um ano atrás galera quase isso mesmo em prática lá respondendo as perguntas de vocês beleza na cozinha classe cozinha cadê a geladeira a saudade da geladeira tem geladeira aí nesse vídeo que eu vou deixar aqui no final porque eu acho que estou gravando ainda na frente da geladeira que agora não aparece mais cortezinho um pouco brusco aqui galera agora porque a câmera parou de gravar olha só o mistério da tecnologia mas eu só ia dar a despedida mesmo aqui para vocês espero que tenham curtido esse vídeo retorno aqui de um quadro diferente ao canal pretendo também retornar com alguns quadros clássicos já faz tempo que eu não trago também então aguardem aí sem promessas como sempre naquela que eu já sugeri tanta coisa assim tipo aguardem que pode e nunca voltou mas eu quero tem muita coisa documentando anime tem os meus top 10 que não trago há 58 mil anos tem um quadro que eu só trouxe uma vez que eu disse que ia trazer de novo que era versus uma coisa assim vocês lembram disso? não sei quem está aí galera ainda no canal hoje em dia lembra dessas coisas porque é coisa das antigas mesmo mas eu já prometi várias coisas eu queria não prometi não mas eu sugeri que poderia trazer estava pensando em trazer e estava mesmo mas acabei não trazendo de toda forma estamos trazendo algo aqui que fazia um tempo que eu não trazia então espero que tenham gostado como se quiser deixar aquele gostei aqui embaixo agradeço comentário aqui embaixo como eu falei também para gerar a pauta do próximo vídeo inclusive na descrição tem as redes sociais para quem quiser me seguir por lá outros canais também inscrição clica na cintetinha aquela história toda não vou me prolongar muito aqui não um grande abraço a todos e agora sim fui foi meio dramático esse final pareceu que eu estava tendo um ataque em desespero ok fui fui Obrigado.